e Olá amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta sexta-feira dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e dois com muito esporte pra vocês a partir de agora e hoje tô recebendo aqui uma visita muito especial, ele que joga na equipe do Marquinho Calçados Pangaré, também é um dos patrocinadores do Campeonato Cinquentão e nós vamos falar com o Serginho, tá aqui com a gente, tudo bem? Olá Serginho, bom dia, bom dia pessoal, ouvintes aí e telespectadores, né? Da TV Sul, tamo aqui junto com vocês pra falar um pouquinho do campeonato e do nosso patrocínio aí do Cinquentão. João Augusto, tudo bem? Tudo bem, Sérgio, prazer tê-lo conosco aqui, né? O Sérgio, né? Serginho é aquele que faz várias funções dentro de uma equipe de futebol, né? É o chamado Polivalente, faz um belo trabalho aí, bom jogador da equipe do Marquinho Calçados Pangaré, prazer tê-lo conosco mais uma vez, o Serginho. É, eu vou dar um recadinho pra vocês do Super Minas Cap, ora, no próximo domingo, dia vinte e três de janeiro, tá imperdível Super Minas Cap por apenas dez reais, você vai concorrer a uma moto Honda Bis, uma moto Yamaha, uma moto Honda PX-C cento e cinquenta, um Volkswagen Up e no quinto prêmio, um Chevrolet Tracker. Também cinquenta prêmios de mil reais no Gira Minas, você comprando o seu Super Minas Cap, você vai estar ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alfenas, seja você também um revendedor do Super Minas Cap, esse final de semana imperdível pra você. Além de ajudar o Hospital de Alfenas, você vai também concorrer a vários prêmios. Tem novidade na premiação dessa semana, o Volkswagen Up no quarto prêmio. E mais três motos, tem Honda Bis, Yamaha, Pertor e Honda PCX. Tem Chevrolet Tracker no quinto prêmio e cinquenta prêmios no Gira Minas. Tudo isso por apenas dez reais com dupla chance de ganhar. Com cinquenta e cinco super prêmios, com três motos, dois super carros e muito dinheiro. O Super Minas Cap já contemplou mais de oito mil famílias. A próxima pode ser a sua. Não perca essa chance. É nesse no mínimo. Bem, Serginho, vamos falar um pouquinho do Campeonato Cinquentão, onde você, né, através da nossa conversa, nós tivemos aí uma parceria no sétimo Campeonato Cinquentão, o Ritmo Chevrolet. O que que você fala pro telespectador? O que que você fala a respeito desse patrocínio? O que que você tem a dizer aí? Como que você viu, né, esse campeonato até o momento nós estamos aí entrando agora nas semifinais? O Serginho, é assim, o patrocínio eu acho importante na no esporte, porque a cidade precisa de fomentar essa essas parcerias pra poder ter esses campeonatos, porque o que acontece? A nossa idade, 50 anos acima, se não tiver um campeonato desse aí pra gente se divertir, pra gente se confraternizar, a gente tá todo mundo junto lá e tá ficando legal o campeonato todo ano. Esse é o segundo ano que eu participo, né? O ano passado nós tivemos uma parceria menor, esse ano com uma parceria maior, a gente ajudando com o patrocínio um pouquinho melhor. Eu acho que além do de ajudar o esporte, a marca nossa, Chevrolet, Ritmo, aparecer, eu acho bacana. Eu acho que mais empresas aí do nosso meio tinha que participar também, porque a questão não é só pensar no retorno, questão só do aparecer a marca, retorno, porque vai me vender mais veículos, não é só isso. Eu acho que a parte institucional de estar no meio, de ajudar e participar, eu acho que é muito mais legal, acho que tem mais resultado social do que mesmo financeiro. Então a gente, se puder, o ano que vem, na verdade esse ano, muito provavelmente nós vamos ter outros campeonatos aí, quando a gente puder, nós estaremos junto aí ajudando, patrocinar, porque é legal, é bacana. Eu particularmente gosto de esporte, não só futebol, mas a gente estando inserido no futebol fica mais fácil e a gente tá aí pra isso mesmo, pra ajudar e participar. Aí João Augusto, sétimo campeonato de cinquentão, Ritmo, Chevrolet, tem aí como homenageado Ináudio Carnevale, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, quando eu fui convidá-lo pra poder participar do sétimo campeonato, ele ficou muito contente, eu também, né? Eu já estava com o nome dele já na lista, né? Pra gente poder fazer essa homenagem e até agora, graças a Deus, tudo certo. Nós vamos começar as semifinais do campeonato nesse final de semana. É, sobraram aí as quatro equipes, né? Que a gente considera aí uma estrutura de dor, contrataram, reforçaram, né? O cinquentão, parabenizando também as outras equipes que não chegaram a essa situação de semifinal, que também com muito brilhantismo, né? Ajudaram aí a evolução do cinquentão. Agora, Serginho, deixa bem, nós estamos chegando às partes derradeiras, semifinal e final, nós temos aí Bengala e Guaspeanos, nós temos Marquinhos, Carlos Sá, Pangaré e o Tequila. Dois, quatro equipes que merecidamente chegaram a essa posição de semifinal. Esse jogo aí, Bengala e Guaspeanos, sensacional. Agora, o jogo que você faz parte, que você é jogador, eu sempre falo, eu gosto do jogador polivalente. O futebol hoje, no mundo, o jogador não pode fazer só uma função, ele tem que fazer várias funções. E você, a gente percebe, anota, acompanha a equipe do Marquinhos, Carlos Sá, Pangaré, joga em várias posições. Você se sente bem, é de acordo com o que o treinador precisa. Ô, Sérgio, eu preciso de você aqui, vamos comigo. Ô, eu preciso de você ali. Conte pra nós, Sérgio. É, na verdade, assim, o importante é participar, né? Mas, lógico, participar com a efetividade, você ter resultados naquilo que você faz. É claro que jogar numa posição determinada, que você está acostumado e que os colegas de partida, está sabendo onde você está se posicionando, a bola chega mais fácil, tem uma facilidade pra você, é, aquele velho ditado, né? Não precisa nem olhar, você já toca, sabe que o cara está ali, né? Mas, também, a função de jogar em várias posições, é, pra ajudar o time, eu acho muito importante. O que é gostoso é que eu nunca fico de fora, né? Então, é... Tá sempre dentro do tipo. É, sempre tem algum jogador com uma pequena lesão, ou alguns que não podem comparecer por algum compromisso, é, ou dependendo da determinada partida, ou time que nós vamos jogar, muda um pouco o esquema e a gente vai se encaixando ali. Então, pra isso, a vantagem é nunca ficar de fora, né? Então, a gente está sempre participando, é legal. Ô, Sérgio, qual que é a função, a posição que você gosta de jogar, apesar de você jogar em várias posições, mas essa aqui é a minha. Então, é, como eu sou canhoto, o lado esquerdo do campo favorece, né? Isso não tenha dúvida. Então, lateral esquerdo e meia esquerda, eu acho que eu, eu dou conta ali, é, razoavelmente bem, acho que eu ajudo carregar o piano. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa, em relação ao ano passado, onde a equipe do Marquinhos Calçado do Pangaré foi pro final, perdeu um jogo nos pênaltis, né? A gente viu a igualdade que foi aquele campeonato e o Guaspeanos foi mais eficiente, eu costumo falar assim, nos pênaltis foi mais eficiente e acabou vencendo o jogo. Qual a evolução que você viu nessa equipe, qual o amadurecimento que teve pra vocês agora chegar e falar, não, nós estamos pronto pra ganhar o campeonato? Uma delas, eu acho que é ganhar o campeonato no tempo normal. eu acho que o pênalti, é, inclusive foi o meu último pênalti que acabou indo pra fora, é, numa infelicidade, inverti o lado na última hora de bater o pênalti e a bola subiu, né? Faz parte, a gente tava até vendo na copinha aí, uns erros aí também e outros grandes craques também bateram o pênalti fora. Só erra quem bate. É, exatamente. Acontece que o amadurecimento de tentar fazer o resultado durante o tempo normal, acho que isso foi um aprendizado que a gente tá levando esse campeonato, a gente não quer contar com loteria, né? É, ao mesmo, ao ponto, por exemplo, que nesse domingo nós temos a vantagem do empate, nós não estamos levando isso pra dentro de campo, porque, é, você contar com algo que você talvez, é mérito da gente, conquistamos durante o campeonato por estar sempre melhor posicionado, só que eu acho que isso é, é a famosa gordura, você não tem que queimar ela de qualquer maneira. Então, a gente tem que entrar focado, esse foi o amadurecimento, a gente trouxe de lá pra cá a questão de fazer o resultado durante o tempo normal, não deixar isso pra último minuto. Na final do ano passado, não sei se vocês se lembram, nosso time cometeu um erro no começo da partida, tomamos um gol, nós remamos os 80 minutos pra um empate, né? É difícil correr atrás do resultado numa final, é, 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 houve alguns erros de arbitragem, pros dois lados, não vamos aqui falar em tendência, só erro mesmo, e acontece, né? E, e, e aí a gente tem que ficar contando com isso, e a gente empatou no finalzinho, pra ir pros pênaltis, é, eu me lembro até hoje que, naquela final, é, antes mesmo da gente empatar, nós tomamos duas bolas na trave, era pra ter sido mais pro, pro adversário, nós tivemos um pouco de sorte de não ter levado o segundo ou o terceiro gol, né? E conseguimos o resultado do empate pra ir levar pros pênaltis. Aí o pênalti é aquele negócio, né? É, é, é o psicológico, é o físico, o cansaço, né? E o desempenho do adversário, que o goleiro tem os méritos também, apesar que naquele campeonato nenhum goleiro teve, é, uma defesa, é, todas as bolas entraram até o quinto pênalti, depois no alternado a gente teve o azar, ou a falta de sorte, pra dizer assim, da bola não entrar. Então, esse aprendizado a gente tem que levar. Ô, Serginho, vocês têm aí um adversário difícil, o Tequila, uma equipe muito bem trabalhada, bem montada, vocês também, no caso do Marquinhos, no caso do Pangaré, já tem essa vantagem de jogar pelo empate, é claro, é muito importante, mas eu entendo, assim, isso é, vai a ideia da comissão técnica, é, do próprio Pangaré, né? É, administrar o empate é importante, agora vocês pensam também a intenção de vencer o jogo, é isso? É, não tenha dúvida que, é, se a gente quer chegar na final, é, a vitória é muito mais importante do que passar com o empate. Primeiro que dá moral pra final, né? Então você tem que entrar focado pra uma vitória, é, lógico, respeitando o Tequila, porque é uma equipe muito bem montada, muito bem administrada, tem jogadores lá de qualidade, e que faz a diferença, e se a gente não tomar cuidado, é, é, a gente pode sair com o resultado, é, ruim. Então a gente tem que jogar focado, lógico, tem a vantagem do empate, mas pensando na vitória, porque se, é, numa situação de vitória, sai com moral pra final, isso dá um impacto no time que vai disputar com você. Então, mas, antes de falar da final, nós temos que pensar nesse jogo de domingo, nós temos que chegar, é, sério, firme, e tentar fazer o resultado positivo. O time tem alguma baixa pra esse jogo? Você tá sabendo de alguma coisa? Ou estão aí todos os jogadores, é, prontos pra, pra essa partida? Ó, a gente tem o Eric, que tá, no último jogo, inclusive eu entrei no lugar dele por uma lesão, é, no antepenúltimo, né, ele tá em recuperação, não sabemos ainda qual, qual é a condição real física dele, é, espero que ele esteja bem, porque ele faz realmente a função do lateral direito lá e faz falta, então a gente espera que ele consiga se recuperar. Ele é um dos que a gente tá, assim, imaginando que, é, talvez, a dúvida. Os demais, eu acho que estão todos inteiros, estamos, assim, o time tá inteiro. No último jogo que vocês fizeram pra passar pra essa fase, é, a equipe do Planalto valorizou muito a vitória de vocês. Você vê essa dificuldade também em todos os jogos daqui pra frente, porque, sempre, né, é um jogo decisivo, tem jogadores que crescem, mas, crescem bastante dentro da partida. E o Planalto mostrou isso contra vocês no último, no último final de semana. É, a equipe do Planalto, assim, a gente até parabenizou porque eles fizeram realmente, principalmente o primeiro tempo. A nossa, a nossa comissão técnica mudou o esquema tático do nosso time, pra colocar pra frente o time. A ideia, inclusive, era eu jogar mais avançado, mas a, a, o que o time do Planalto propôs durante o primeiro tempo, abrindo os dois pontas, não foi possível a gente jogar tanto assim no ataque. Tivemos que jogar meio recuado, tivemos surpresas, foi difícil, é, eles realmente foram guerreiros, valorizou demais mesmo a nossa vitória, porque o primeiro tempo foi complicadíssimo pra gente. Tivemos até um, assim, um lapso de quase que eles chegaram no nosso gol. Aí, no segundo tempo, que a gente voltou nas posições adequadas que a gente tá acostumado a jogar, o time se, se adequou melhor. E, lógico, nove jogador cansa, eles cansaram. Aí, sobressaiu um pouco do nosso físico, os jogadores de frente nosso, o Niltinho, por exemplo, meteu duas bolas na trave, ou três bolas na trave. O Saúl catou muito, pegou demais. Foi muitos chutes, ele fez várias defesas. Chega uma hora e não dá, né? E aí, os dois gols saíram lá, uma felicidade do João Bosco, que abriu o placar. Porque a gente, eu fiquei no, saí da equipe no primeiro tempo, fiquei lá fora. Rapaz, difícil, é agoniante, porque a gente não conseguiu fazer o que vinha fazendo. Então, mérito do Planalto, com certeza. Tá aí, nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nós estaremos de volta, vamos falar mais do Campeonato 50, então, vamos falar de uma das semifinais entre Bengala e Guaspeanos, e também do jogo entre Marquinho Caçados Pangaré e Tequila. Você não sai daí, que nós voltamos já já. Tem novidade na premiação dessa semana? Um Volkswagen Up no quarto prêmio. E mais três motos, tem Honda Miss e Yamaha Pertor e Honda PCX. Tem Chevrolet Tracker no quinto prêmio e cinquenta prêmios no Giravina. Tudo isso por apenas dez reais, com dupla chance de ganhar. Com cinquenta e cinco super prêmios, com três motos, dois super carros e muito dinheiro. O Super Minas Cup já contemplou mais de oito mil famílias. A próxima pode ser a sua. Não perca essa chance. É nesse domínio, hein? A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena cinquenta e quatro, Parque dois. Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone três cinco cinco dois trinta e um sessenta e dois. Watts nove oito oito sete um dezenove oitenta e nove. Agrocautri, venha fazer parte de nossa história. Venha participar da promoção. Quem já veio, volte. Quem não veio, venha. Melhores preços, melhor atendimento, satisfação garantida. Venha fazer parte de nossa história. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Você, cliente amigo, que acreditou em nosso trabalho e nos presenteou com a sua confiança. Obrigado por fazer parte conosco em mais um ano. São sinceros agradecimentos da Panificadora Modelo. Avenida Dona Mariana, 401. Telefone três cinco cinco um zero zero noventa e dois. Olá, já pensou encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé. Nele, você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimediguaxupé.coop.br no link Nossos Planos. No restaurante The Chef, você encontra um ambiente aconchegante, um ótimo atendimento e uma comida caseira deliciosa. O restaurante The Chef fica na Travessa João Cruvinel, número 64, no centro de Guaxupé. Também você pode receber nossas Marmitex. Telefone três cinco cinco um oitenta zero dois. Ou WhatsApp nove oito oito dezenove onze meia três. É só ligar e a Marmitex está na sua casa. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade e variedade muito, muito preço baixo. É pra encher um carrinho de economia. Óleo de soja corcovado sete e quarenta e oito. Lava roupa homo treze e oitenta. Frango congelado seis e noventa e oito. Firene feito perdigão treze e oitenta. Linguiça rivele dez e oitenta. Bisteca suína quinze e oitenta. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Vem fazer Mineirão. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta com o TV Sul Esporte. Vou dar um recadinho para vocês do Super Minas Carro. Por apenas R$10,00 você vai concorrer a vários prêmios neste dia 23, domingo, a partir das 10 horas da manhã. No primeiro prêmio, uma moto Honda Biz. No segundo prêmio, uma moto Yamaha. No terceiro, uma moto Honda. No quarto prêmio, um Volkswagen Upi. E no quinto prêmio, um Chevrolet Traker. Já também, R$50,00 prêmios de R$1.000,00 no Gira Minas. Você comprando o seu Super Minas Cap, você vai estar ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Seja você também um revendedor do Super Minas Cap. Bem, João Augusto, você tem algumas notícias locais aí, os clubes da nossa cidade que vão fazer seus amistosos. É, está aí, Sérgio. As equipes lutando as atividades, fazendo aí a sua movimentação. E a bola já começa a rolar amanhã sábado e também aí no domingo. Amanhã sábado, atenção, 15h30 no campo do Planalto. A equipe do Águia Negra vai enfrentar o Cruzeirinho de Monte Santo de Minas. Jogo programado para amanhã sábado, às 15h30 no Planalto. É um comunicado do Henrique, representante do Planalto. A bola rola também amanhã, às 15h30, lá no campo do Umuarama. É o tradicional treinamento costumeiro dos veteranos da amizade. Grande abraço a toda a galera, todos os associados dos veteranos da amizade. Enrolando a bola, amanhã no Umuarama. No domingo, também lá na Vila Campanha. A bola rola de manhãzinho, lá no campo da Vila Campanha. O treinamento costumeiro também da equipe do Master Clube Vila Campanha. Grande abraço a toda a galera, toda a rapaziada do Master Clube Vila Campanha. Ao Alexandre, ao Tupestra e todos os associados, todos os integrantes, jogadores do Master Clube Vila Campanha. Também, atenção, atenção aí o pessoal do Bengala. O Bengala, domingo, o seu treinamento acontecerá no Carlos Costa Monteiro. O Reginaldo falou conosco, né? O treinamento é no Carlos Costa Monteiro, fazendo a preliminar do cipetão entre Marquinhos Calçados Pangaré e o Tequila. O Reginaldo está pedindo para os seus atletas não se atrasarem a entregar o campo aí no horário determinado. Portanto, o Bengala treinando, domingo, a partir das 7h15, lá no campo da esportiva, né? No Carlos Costa Monteiro. Campeonato Regional, categoria 40, o que está acontecendo lá em Itapiratiba. A bola rola também, nesse domingo, para a grande final. 9h30 da manhã, o Estado Municipal de Itapiratiba. 27 de Itapiratiba. Ibi Guatinga fazendo aí essa final desse Campeonato Regional Quarentão. O Gospé foi representado pelo Resenha, né? Um grupo de jogadores, jogadores experientes, né? Participaram com muito brilhantismo na competição. Eles foram aí, se deixaram aí a competição na semifinal, né? Mas acontece domingo, a grande final desse regional, entre 27 de Itapiratiba e Ibi Guatinga. Nossa equipe da TV Sui Esporte deseja a todos os organizadores, todos que irão participar, né? Estão comprometidos e envolvidos com a competição. Toda boa sorte e todo sucesso aí nessa empreitada no último jogo do Campeonato Regional Quarentão em Itapiratiba, Sérgio. É uma pena, né, João Russo? Nós temos aqui um compromisso com o Campeonato Cinquentão, senão eu estaria lá na cidade de Itapiratiba. Eu falei com o Belega, que é um dos organizadores da competição. Ele também está sempre aqui em Guatipé. Inclusive, ele falou que amanhã vai estar aqui para assistir uma das semifinais. Eu falei, eu não posso retribuir, porque eu vou estar com um compromisso aqui. Mas a gente fica morrendo de vontade aí de estar nessa final também. Mas uma outra competição, com certeza, nós estaremos aí prestigiando, né? E isso mesmo, tem que fazer campeonato, tem que colocar o pessoal para jogar e fazer com que a bola role mesmo, porque é muito importante o esporte na nossa vida e todos sabem disso. Bem, João Augusto, amanhã nós teremos uma das semifinais do Campeonato Cinquentão, 16 horas e 30 minutos, no Carlos Costa Monteiro, a equipe do Bengala jogando contra o Guaxupianos. E agora? Olha, Sérgio, como nós falamos, duas equipes de chegada, duas equipes aí que têm bons valores nas suas partes defensivas, meio campo e também na parte ofensiva. O Bengala aí é a equipe mais vezes campeão dessa categoria, Cinquentão, né? E tem pela frente aí o Guaxupianos, outra equipe também muito equilibrada em todos os seus setores, né? O Bengala, como nós falamos, tem essa vantagem de jogar pelo simples empate. Enquanto que o Guaxupianos, o pessoal, a sua comissão técnica, seus jogadores, são os sabedores que precisam de vencer. Então a gente entende que será um grande jogo, é difícil, Sérgio, a gente apontar um favorito, ou o Bengala ou o Guaxupianos. Mas é claro, o Bengala tem esse benefício de jogar pelo empate, apenas administrar. Sérgio, como você vê também essas semifinais, que pode originar aí um adversário futuro de vocês, ou do Tequila, que vão jogar no domingo? É, então, nós já enfrentamos as duas e as duas equipes foram difíceis para a gente. Uma delas a gente perdeu, inclusive, né? De virada, inclusive. Então, obviamente, amanhã vai ser um páreo duro tanto para um como para outro. porque eles são bem postados, não tem um jogo bem cadenciado, eles não fazem de qualquer maneira. Eles são organizados, as duas equipes. Eu acho que, para quem vai para a final, não dá para escolher nenhum nem outro para jogar. tanto se for a gente do Marquinhos Calçado Pangaré como o Tequila passar, não tem como ficar querendo escolher. Não tem escolha. Não, ali é páreo duro de qualquer maneira. Os dois times são muito bons, são bem postados, bem organizados. Eu acho que, assim, ali vai ser uma das partidas melhores do campeonato, acredito. Para quem quiser ir amanhã lá, vai ver um bom futebol, acredito, viu, Sérgio? Com certeza. A gente vai destacando aqui as duas equipes, do lado do Bengala, nós temos aí o goleiro Rodrigo, vem fazendo um belo campeonato, tem ali a zaga que se entrosou muito bem, o Celino e o Garrincha. A dupla, a dupla de zagueiros. O público no meio de campo, esse ano está jogando na posição que ele sempre jogou, antigamente está jogando um bom futebol. Tem o Bileco, que é lá de São José do Rio Pai, ele joga muito. O Nuno, também. O Jair. O Jair, que é um pensador, o Jair joga com a bola no pé, aquele jogador cadenciado. Tem lá o Paulinho japonês, que é um velocista dentro do ataque. Enfim, o Ronaldo, vem fazendo um planeta também de Guaranés, que fez aí oito gols até agora na competição. E do outro lado, nós temos o goleiro Patrick, o parafuso, que está estreando na competição. O xerifão, né, Sérgio? É o xerife, né? Como você disse aí. Aqui queimando sou eu. É, com certeza. Tem o Silvinho Burrinho, o Naquinha, que faz uma proteção muito forte ali na defensiva dessa equipe. Conta também com o Zé Marco, que é o pensador do meio campo. Tem o Gentil, o Pelezinho. Pelezinho. Enfim, o Vadinho. São duas equipes. Paulo, né, Sérgio? Paulo. O lado esquerdo. Tem duas equipes que estarão jogando amanhã com jogadores muito, muito mais, muito qualificados. Experientes. E jogadores vividos. Então, tem tudo para ser um bom jogo. E nessa partida, está em jogo nada mais, nada menos que seis títulos já conquistados por essas duas equipes. O Bengala ganhou as quatro primeiras edições e o Guaspeano ganhou as duas. Então, está aí o Tequila querendo ganhar o campeonato, o Marquinhos Calçados Pangaré querendo ganhar o primeiro campeonato e essas duas equipes, uma delas vai ficar no meio do caminho. Quem perder estará fora, não vai disputar o título esse ano. E o Bengala, Sérgio, não é que eu estou tão velho assim, não. Primeiro campeonato cinquentão pelo Bengala, primeiro título do Bengala, eu participava da equipe do Bengala. Foi campeão. Fomos campeões, né? Quatro títulos, né, Sérgio? Quatro títulos, o maior vencedor. 2015, 16, 17 e 18. Mas é jogão. E mais um campeonato regional que o Bengala tem. Você foi treinador, né? Foi treinador na oportunidade. E o Guaspeano já ganhou três, porque ganhou dois com o cinquentão que eu promovo e ganhou um com a prefeitura que fez o campeonato cinquentão. Inclusive, a prefeitura irá fazer novamente esse ano também o campeonato cinquentão. Para movimentar ainda mais, deixar que o pessoal possa jogar aí os dois semestres, né? Primeiro semestre, segundo semestre. E colocar não só cinquenta, sessenta, mas a garotada também para jogar. Moleque, o jogador. O pessoal tem que jogar campeonato, valendo três pontos, para dar emoção, para ter aquele compromisso. E isso faz parte aí da nossa cidade, né? Que sempre fez. Bem, Sérginho, no jogo de domingo, nós temos aí o adversário do Marquinhos Calçados Pangaré. Uma equipe também muito qualificada. do goleiro Fabiano vem fazendo um belo campeonato, né? Tem lá o Bodinho pela lateral direita, tem o Marquinhos Dunezo ali, junto com o Baiano, na zaga. O Gaúcho é um jogador muito experiente, já foi profissional, estará amanhã chegando na cidade esse final de semana, porque estava viajando, mas vai também integrar aí a equipe. O Gato, que é o artilheiro do campeonato. Tem o Valdir, lá de Caconde, que é um excelente jogador. O Roxinho, enfim. Doutor Eliezer de São José, justamente. Joga muito. Vários jogadores. Tem o pé quente Donácio, que eu não posso deixar de falar do meu companheiro Donácio Silva, porque ele é pé quente. Aonde jogou, me desculpe, viu? Mas veja bem, se a gente está lesionado, o departamento médico do Tequilo já está colocando aí, fazendo de tudo, para que aquela batida certeira, aquela batida certa na bola, esteja em campo aí. Eu quero mandar um abraço aqui, eu quero mandar um abraço aqui para o Pedro Luiz. O Pedro Luiz, ele é o massagista da equipe do Tequila, mas qualquer um outro jogador que cair em campo, que estiver jogando, ele vai lá atender. Não vê camisa, né? Não, ele não vê. Nessa hora, ele não vê, não. Ele vê, logicamente, ele fica nervoso ali na beira do campo, ele quer que a sua equipe vença, mas na hora que acontece algum problema, Fair Play. É um agradecimento do Campeonato 50 ao Pedro Luiz, porque ele atende todos os atletas. Então, é uma pessoa que está sempre ali contribuindo com o bem-estar do campeonato. Então, a gente parabeniza e, logicamente, que ele vai ficar ali agitado, torcendo para o Tequila, porque é a equipe que ele está escrito, que ele gosta, que ele está junto com o pessoal. Normal. É normal. Mas a gente vê essa situação. Do lado do Marquinho Costa dos Pangaré, mudou poucas coisas em relação ao ano passado. Mudou pouco. Trouxe alguns outros jogadores, mas a base é a mesma, né? O goleiro Bujato chegou, né? Sem o Bujato, mas o Pangaré já tinha um belo goleiro, que é o Mauro Gil. A gente, em relação ao goleiro, a gente está... Somos suspeitos em falar, porque o Bujato é um excelente goleiro, né? Muito bem posicionado. E o Mauro Gil, quando precisou dele, eu até brinco, teve uma falta que o Anselmo bateu no primeiro jogo contra o Tequila. O Mauro Gil foi lá de mão trocada, buscou no ângulo. Então, você percebe que, nesse quesito aí, a gente está bem servido. Olha, além do... Vem fazendo um bom campeonato, o Juquinho, o João Bosco, o João Carlos, você tem ali o Paulão, o Marcinho, que são jogadores excelentes, boas pessoas. O Tista, né? O Tista faz parte também, né? Nós temos um carregador de piano, o Marnei. O Marnei. Aí tem o Serginho, que é o jogador polivalente, como disse o João Augusto. O Niltinho faz o belo campeonato. Eu estou achando que o nosso parceiro, o nosso convidado hoje, eu acho que ele vai encarar-lo de centroavante, do mesmo, Sérgio. Mas o que é o que é isso? Aí o Galinha vai ficar bravo com ele. Não pode ficar falando muito, senão eles vão me deixar no banco, não vão entrar nem para jogar. E tem dois que voam no ataque, Galinha e Pardal. Essa é a formação básica. O Niltinho. O Niltinho, excelente jogador, uma excelente pessoa. Então a gente procura, graças a Deus, o Campeonato 50, hoje ele tem pessoas de família, pessoas boas, pessoas que... O ambiente é muito bom. O ambiente é muito bom. Eu, como organizador da competição, só tenho a agradecer. É bacana. Só tenho a agradecer. Como a gente comentou no começo, do patrocínio, o lado social do campeonato, acho que é o mais importante. Sim. Estava falando do nosso machagista, lá do... Pedro Luiz. Pedro Luiz. É o Fair Play, independente de quem se machuca. Ninguém está lá para torcer, para ninguém se machucar. Então a gente vê que, independente da vontade de ganhar, da disputa, valendo três pontos, todo mundo quer ganhar. A gente brinca que entrou no campeonato de... de... Gude. Bolinha de Gude, você quer ganhar. Quer ganhar. Então está valendo. E o social é o mais importante, que nem você está falando. É bacana chegar lá na esportiva. Antes foi na Mogiana. Eu acho que a Mogiana é bacana também, precisamos de um pouco de mais estrutura. A esportiva dá essa estrutura melhor para a gente lá que vai assistir, né? Que é a bancada. Que é a bancada coberta. E para quem vai jogar também, é bacana. Tem uma estrutura melhor. Então o lado social é bacana, a gente vê que está enchendo, as pessoas vão, levam as suas famílias, as crianças. Sim. Isso é muito bacana. E é o que você falou, o campeonato de 50, então tem que se estender para as categorias de baixo aí, começar a fomentar. O pessoal fala, ah, mas fazer um campeonato de 35 ou de 40, não vai dar tanto. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que começar. Só fazer uma pergunta para o Serginho. Quem ganha? Marquinhos Calçados, Pangaré ou Tequila? Marquinhos Calçados. Eu fui positivo. Tenho a dúvida disso. Olha, eu já quero deixar o convite aqui a todos que gostam do Campeonato 51. Amanhã, 16 horas e 30 minutos, Bengala e Guaspeanos. E no domingo, 9h45, Marquinhos Calçados, Pangaré e a equipe do Tequila. Quero agradecer muito a essas quatro equipes que chegaram até agora. Agradecer em si todos os participantes do campeonato. E agora é assim, nós vamos aí conhecer nesse final de semana os finalistas para o próximo dia 29 de janeiro, às 16 horas, no Carlos Costa Monteiro. Bom, João Augusto, uma última notícia, Copa São Paulo. hoje nós teremos um jogo, amanhã também. E aí, ó, é a semifinal também da Copa São Paulo. Vitor, acompanhando o cinquentão. Veja bem, Sérgio, hoje às 20 horas, acontece lá no Anacleta Campanella em São Caetano. Está aí América Mineiro e Santos Futebol Clube. América Mineiro, campeão da Copinha em 1996. Com o Fred no ataque. Com o Fred no ataque. O Santos tem três títulos de Copinha, 84, 2013, 2014. e amanhã, no sábado, tem a outra semifinal. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras não tem título ainda da Copinha, né? Enquanto que São Paulo tem quatro títulos. É, 93, 2000, 2010 e 2019. Está aí, Sérgio. América Mineiro e Santos Futebol Clube, Palmeiras e São Paulo. É claro, já tem uma equipe de São Paulo na final. Vamos poder a Santos, Palmeiras ou São Paulo. E claro, vem o Coelhinho aí correndo para fora com um time bem trojadinho, vai dar trabalho. Sérgio, obrigado pela sua presença, obrigado também pela nossa parceria no Campeonato Cinquentão e que vocês possam fazer um bom jogo que vença aquela equipe que realmente merecer dentro das quatro linhas. É isso aí, é no detalhe, Domingos. Sérgio, muito obrigado pelo convite e domingo estamos juntos lá. João Augusto, chegamos ao final. É, mais uma vez, a gente agradece a presença marcante aqui hoje, do Sérgio, né, para enriquecer e contribuir ainda mais nosso TV Ciclóide. Parabéns pelo apoio, você disse muito bem. Quem der, apareceu mais alguém, mais pessoas para apoiar o esporte da nossa cidade, Esporte Salvador. Cinquentão, gente, eles já tornou-se tradição, o Achupé, na região, ele é muito bem falado pela organização, o Sérgio está à frente, muito certo, muito positivo com as coisas, né, então, mais uma vez, a gente fica contente com vocês, sendo parceiro do Ciclóide. Tá aí, agradeço a presença do Sérgio e também do João Augusto, você amigo do Teto Espectador, um ótimo dia, ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri